Aqui eu fiz, puxa, olha, eu vi ali, são 24 surdos, lideranças surdas, desculpa, faltou o Breno aqui, Breno, Breno, faltou você, pera que eu vou colocar, tá? São surdos que já passaram por mestrado, mestres e doutores, são 24 e agora 25 com o Breno, né? São surdos no Brasil, não estou falando de surdos fora do Brasil, mas surdos brasileiros. Eu fiquei realmente admirada por essas conquistas, né? Dos anos 70 pra cá, quantas barreiras já foram vencidas, né? Porque antes não tínhamos acessibilidade, não tínhamos intérpretes e orientadores em língua de sinais, e agora então estamos com esses 25 surdos já formados, fazendo pesquisas importantíssimas na área, né? Então são esses, a nossa liderança surda aí, né? E que fizeram, por exemplo, fizeram pesquisas em outros países, em outras línguas, e traduziram isso para o português e mostraram essas pesquisas, né? São diferentes temas, vamos ver o próximo slide. Então são teses, então aqui está uma prova do que eles pesquisaram, né? Quais foram as suas linhas de pesquisa? Por exemplo, a Runice, a Ludenica Nopi, né? Eu sei que tem essas lideranças ouvintes, mas hoje estamos focando aqui nas lideranças surdas, né? O próximo slide. Puxa, só para mostrar, olha quantas pesquisas esses surdos já desenvolveram, já pesquisaram. Não, não são só surdos, não são de outros países nossos, surdos nossos aqui que pesquisaram. Tem mais, veja lá. Olha só, quantas pesquisas já realizadas por surdos brasileiros, 70 para cá. Isso é muito importante. Não podemos pegar só material de fora ou pesquisas realizadas em outros países, mas prestigiar os trabalhos nossos, dos surdos brasileiros. Aqui, como o Tiago, o Breno, a Rita, que desenvolveram suas pesquisas de mestrado e doutorado no Brasil. A luta pelo bilinguismo dos surdos, essa é uma questão séria, né? É, é...